Em mim, porque não passo sem paraços Pra me envergonhar, mas não vai Porque eu não estou sozinho nesta guerra Está comigo, o braço forte do Senhor Aquele que atalva o vento, aquele que atalva o mar Que tira a poça do fogo, faz o leão jejuar O Deus que derruba a muralha, nas térias faz mãe de filhos É o mesmo que atalva o mar, mas eu não sou contigo Eu já sei, o caminho é grande sobre as águas Faz o leão jejuar o mar, mas eu não sou contigo Eu já sei, o caminho é grande sobre as águas Eu já sei, o caminho é grande sobre as águas Eu já sei, o caminho é grande sobre as águas Eu peço até o estar comigo, o braço forte do Senhor. Aquele que é mal ao pé, aquele que é quieta ao mar, que te aposar do povo e faz o meu te joar. O Deus que pensa em valor a raia, na sério para espanhe de fio, que a vez que pra dar do ano, não perdoa só contigo. Deus já não fez, como a mil metros sobre as águas, e traz o seu sangue ao deserto. Apenas que não deixe um anjo de fé, como o senhor, eu me darei um afeiramente. Amém. 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 Pra cada luta que você tem, o Senhor já te deu o escape. Pra cada situação que você passa, por mais difícil que seja, O Senhor já tem uma resposta para você Amém, irmãos? Clame a Jesus Clame o nome de Jesus poderoso A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará Que toda língua confessará Que Ele é o Senhor Ele é o Senhor das nossas vidas Você pode levantar suas mãos e falar para Ele Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor Eu clamo a Tua soberania neste lugar Toma o Teu lugar em nosso meio, Pai Eu te peço em nome de Jesus Jesus, que eu levantar Teu nome Sobre toda mente e coração Eu sei que existe paz em Tua presença Como Jesus Jesus, eu quero declarar Teu nome Eu quero declarar Teu nome de Jesus Eu quero declarar Teu nome de Jesus Deus, 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 Deus te abençoe. Amor, Jesus Teu nome é cultura É poderoso Teu nome brilha Desdrai-me nas leitinhas Descipa as levas Descipa as levas Teu nome é cultura É poderoso Teu nome é vida Desdrai-me nas leitinhas Descipa as levas Descipa as leitinhas 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 Vira-se para as delas, vencer a iniciar Porque vai a sua mão de Deus E vai viver a sua mão de Jesus Sobre a sua união, ele vai crescer por luz Sobre a sua união, ele vai crescer por luz E vai viver a sua mão de Jesus E vai viver a sua mão de Jesus Sobre a sua união, ele vai crescer por luz Sobre a sua união, ele vai crescer por luz Sobre a sua união, ele vai crescer por luz Sobre a sua união, ele vai crescer por luz Sobre a sua união, ele vai crescer por luz Sobre a sua união, ele vai crescer por luz Sobre a sua união, ele vai crescer por luz Sobre a sua união, ele vai crescer por luz Sobre a sua união, ele vai crescer por luz Sobre a sua união, ele vai crescer por luz